Que deu o show, chora porcarada o sonho acabou E o campeão, sou eu quem sou E no meio estádio você se calou Foi a império O que você está reclamando aí, seu filho de uma puta Seu pudo É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Coxa, eu te amo! 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 Amém.